Hahahaha Uuuuuh Hahahaha Rapaz, não quer isso, amaneco? Tô fazendo isso, eu tô indo com uma fisca! Quem mandou você fazer isso? Foi o doutor Raimundo. Foi? Ele disse que é bom pro coração Sim E se eu fizer essa fisca Direto, todo dia Eu vou ficar, seu Tonho, um gato Um gato Agora eu tenho que passar duas horas assim fazendo Todo dia, viu? Todo dia fazendo essa fisca? Todo dia, seu Tonho E é, seu mané? E você vê, vê o quê? E seu mané? Eu vim dar um recado a você Foi dona do céu, disse que você fosse ali agora Fosse de lá agora Seu Tonho, eu não vou de jeito nenhum Ela disse que fosse logo Quer pra ir agora Com a vó Vai homem Hahahaha Eita vida boa Graças a Deus Felicidade no meu peito Nunca passou e nem vai faltar Tem horas que o coração não quer nem aguentar de tanta alegria Ei dona do céu, você mandou chamar eu mulher? Mandei E por que não viemos só em casa? Porque aqui só tem um feijão, não é? É Eu já sabia Aí eu anunciei lá Que lá era um gato desse também que seu Tonho matou Aí dona Gilene fez um armoço lá Ali era carne comigo Eu comi tudo lá, viu? Mas eles lá Encheu o bucho Olha o meu bucho Sim Mas se você não comprou comer bom Como é que vai ter em casa? E eu não compro Eu já sabia que não tinha Por isso que eu não vim, mulher Mas você não toma pra buscar o mel pra você comer O mel? Sim Mas não é aquele mel da bacia não É É Quer não? Não quero aquele mel não Mas você quer Olha aqui Eu já te disse, mulher Eu não quero esse mel, mulher O meu estômago Não dá pra comer esse mel Eu não como esse mel, dona do céu Porque ela é bem limpinha Vem a vim, olha O mel botou agora Por que você não come? Por que eu não quero? Eu não como Você come Eu não como Mas vai comer sim Olha, dona do céu Você é acostumada A botar pra eu Pão seco De quatro dias Eu como Eu como Comer azedo que você manda Eu comer Eu como Você já obrigou eu comer Machixe, machixe Sem ser pelado E eu comi Machixe maduro Que é ruim demais Mas esse mel aí Não tem quem faça eu comer Eu não como esse mel O meu estômago Não aceita eu comer esse mel, viu? Tem que comer a soça Eu não como Come sim Não como Você come Faça eu comer esse mel Eu quero comer assim agora Faça eu comer o mel Faça eu comer o mel Faça eu comer o mel Eu vou da parte de você Delegadinho de Pinote, viu? Vai lá Vou da parte agora E você vai ficar presa Viu Véconuca Ai não Vai Negócio danado Quando eu penso que a coisa tá boa Quando derreta piora de novo Não tem jeito com essa vela Não tem jeito com essa vela Será que a delegacia tá aberta? Tá O delegado Suá Acho que tá atuando hoje É isso, delegadinho Hoje vai ser um dia bonito, foi? Hoje tá bonito, viu? Meu mané, é seu mané De novo, velho Delegado Diga aí, seu mané Tudo bom por aqui? Tudo bom Porque lá não tá nada bom na minha casa Não tá nada bom, mano E o que é que o senhor tem hora dessas Na delegacia Vem registrar alguma queixa? Vem registrar uma queixa, delegado E grande, a de hoje é grande, viu? Eu tô com isso sempre é grande O senhor vem com raiva É Ah o que foi? O que foi? Sim É o problema, meu não sabe? É eu mas dona do céu A minha esposa dona do céu, viu? Sim, o problema é com o senhor mas sua esposa É o negócio é mais de maria e de mulher, viu? Sim Mas é trás, o problema é trás dela Aí o que é? O que tá acontecendo com o senhor e sua esposa? O que tá acontecendo, delegado É que a minha esposa dona do céu Ela briga muito com ela Toda vida ela foi muito brigueta, viu? Ela já me obrigou a comer azedo Eu comer machixe sem ser pelado Já fez eu comer pão seco Mas essa noite pra hoje ela desagerou, viu? Aí é vida, meu E agora é briga E brigando demais Eu não aguento mais aquela mulher Aí é o fim da parte Fim da parte porque Senão vai chegar um ponto que Vai haver uma pesteira lá em casa Que eu não aguento mais não O que ela quer fazer com eu hoje de manhã Eu não posso aguentar Eu não posso fazer o que ela mandou fazer de manhã, viu? Ixi Maria Pois é Assim tá... o negócio tá ruim, viu? Tá ruim Pois é Depois eu vou mandar meu policial chamar ela Pra ela vir aqui Pra ela... pra... eu quero ouvir os dois Saber o que é que ela tem a dizer sobre o senhor E se é verdade o que o senhor tá dizendo aqui Contra ela Muito bem, delegado Muito bem É pra fazer isso mesmo Eu não posso escutar só um, né? É Porque tá só a sua versão Porque veio a versão dela aqui Esperando pro delegado Tá bom E eu quero conversar cara a cara com aquela cobra aqui Na frente do delegado Você vai dizer que não tem razão e não tem, viu? Pode ir agora? Pode ir agora chamar ela Agora mesmo, delegado Vamos agora, viu? Ela tá irritada, pode ir Vamos agora, mãe E eu vou esperar aqui Eu já sei que o negócio tá ruim mesmo, viu? Tá ruim Tá bom Oi, delegado Diga Aquela mulher Eu vou lá Eu vou lá Eu vou na frente E você vai atrás, né? Tá bom Então tá bom Eu vou chegar Tá bom Oi, delegado Oi, delegado Diga Viu? Aquela mulher Bate neo de todo jeito, delegado Ela começou batendo neo com cabo de vassoura Um cão com cabo de vassoura Que dom do céu Minha esposa já quebrou no meu espinhaço Mas rapaz Aí enjoou de bater com cabo de vassoura Ela ficou batendo com cabo da foice Agora já enjoou de bater com cabo da foice E quer bater com um gome, delegado Não é por acaso Que eu fumo da parte dela, não, viu? Assim tá perigoso, meu depoço Bater com o gome da foice pro senhor Sim, quer Oi, delegado E outra Viu? Você pensa, ué Quando ela mata uma galinha gorda lá em casa Sim Você pensa que ela dá as coxas da galinha pra eu comer? Não dá não, rapaz Só dá os ciscadão Só os ciscadão Só os pés Mais ruim que tem Bom dia, meu irmão Bom dia, Dona Senhora Dizem Eu mandei chamar a senhora aqui Pra saber Sim Se é verdade o que seu mané tá dizendo Porque ele tá... Porque ele tá... A versão que ele tá contando aqui Ele tá defendendo ele e acusando a senhora É verdade o que ele tá falando da senhora? Não, não Ele tá muito ruim e não presta pra mim não Olha Ele não me dá nada Não me dá roupa Não me dá chinelo Não me dá uma brusa Não faz queda pra casa A vida dele é só roubando o meu irmão do seu Antônio Roubando o seu Antônio Roubando o seu Antônio Só mesmo o que ele tá fazendo ali em casa agora Que confusão é essa? Não me presta não, viu, delegado? Que confusão é essa, Dona do Céu? É porque ele não presta, seu mané Eu vou dar um conselho Só um conselho de amigo Sim, pode ir Vou dar um conselho para os dois Pra quem ele... Olha, deixe ele Que acaba toda a confusão E o que que é isso, seu Antônio? Você sai lá da sua casa Pra botar Abistaco na minha vida, é? Você tá com interesse Rato velho Rato velho Vem o que? Rato velho Pera aí, não bata na mesa não Delegado, vem esse rato velho, delegado? Você não sabe o que ele faz, sabe? Ele foi só dar uma conselho, seu mané Vamos escutar aqui o que o Dona do Céu tem pra dizer Sim, Dona do Céu Aí por enquanto é só isso mesmo Ele não faz mais de nada É, delegado Mas foi por isso a pessoa ruim Tanto se separando, sabe? Eu sei É porque de um pra hoje É roxão a vida mesmo É minha ameaçã Ameaçã da senhora? Ameaçã da senhora? Ameaçã de ela, pai Agora isso aí não pode não, seu mané Essa parte aí de ameaçar não pode não Porque eu não me enraço Seu Sérgio, seu Zenil Olha, vocês vão lá na casa dele Corrigir Olha, agora vocês corrijam Aonde der certo lá E assim, e se tiver uma faca Com o cabo quebrado, sem ponta Você entra Porque essa parte de ameaçar pode até De uma hora pra outra Houver morte e aqui Mas nunca é isso, né? Na comunidade Pois pode ir lá Vocês vão corrigir a casa dele E o senhor tá errado Então não pode ameaçar a dona do salão Não viu, seu mané? Obrigado Eu posso ir lá, mas o salão Sabe ou não? Eu tenho que ficar aqui mais ela Não, vocês ficam esperando aqui Tá certo Eles vão lá corrigir Quando eles virem Aí eles vão ver o que é que nós Podem fazer por você Tá certo, tá certo Vamos caçar por todos Não, essa daqui é de seu mané? É de seu? É essa ou é essa daqui a casa dele? Não, a de seu um tom é essa daqui Essa daqui Essa daqui que tá fechada, né? É, tá fechada Já caçei por todo o campo e não achei Segura, rapaz Bota pra escorregar, vamos Olha, olha, seu Zenil Aqui nós já caçamos Vamos caçar por todos Embaixo da cama, por todo o campo Dentro dos guarda-roupas Então se tiver aqui Não tá até nada Essa gemenda aqui Embaixo do fogão, seu Zenil Embaixo do fogão, dá uma olhadinha aí Ah, que é esse que tem guardado Deu aqui, rapaz Ah, meu, vem guardado debaixo do fogão Tem mais coisa Passa isso, tem mais Arroz Arroz Que ela falou, tá vendo? Ah, tem que levar ele Agora se o Zenil Olha aqui dentro de nós Vamos tomar uma coisinha d'água, né? Vai É, você tem só Quer tomar água então Você não vai querer não? Por que não? Não vou querer água não, viu? Ah, seu Sérgio Ô Tem um mel aqui, seu Sérgio Eu vou comer Rapaz, não coma não Seu Sérgio Seu Sérgio vem no mel desse Eu não me controlo Não, seu Sérgio Aqui Vou sair com o meu mel Você ama, né? Vai, vai, vai Vou Rapaz, o delegado lá vai achar aí Não Tá cheio Vem, quer não? Você não quer não? Quer não, quer não Pode comer, viu? Vamos ver Vamos ver Seu Sérgio, você fica comendo que eu vou ver se eu acho mais coisa, viu? Seu Sérgio, coma uma coisinha Quer não, quer não, viu? Aqui é doce, viu, seu Sérgio? Ei, seu Sérgio, tem uma faca também aqui Leve, nós leva tudo Hum Olha Tem uma faca aqui também, olha Seu Sérgio, ele é refinado, viu? É doce, viu? É, né? Maravilha, Maria Tô vendo Olha, seu Sérgio, achei outra faca Pai Tô terminando Mas você comeu o seu mel do seu mané todo isso, meu? Não, comei não, seu Sérgio Hum Você não quis Eu não quis, não Isso não Mas... Mas quanto é uma nevinha, Sérgio? Pai, ele vai saber que nós comemos o mel dele Ah, Múcio, o Sérgio ficou... Vamos Ficou até limpa, viu? Olha É, tá bom Deixa eu pegar uma coisinha, tá? Deba Vamos Deba lá pra não descer, pai Que seu mané tá... Ficou assim Ficou lá na delegacia Tá, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pra que você pegar a parte dele, hein, saco Múcio? Com mão da fé, velha coruca Ficou, monso Véia coruca Olha, olha A conclusão aqui Delegado Olha aqui, delegado Olha as coisas que tu vai chamar Olha ali Cacemos a Cacemané toda Cacemos isso aqui, viu? Um espingarra Vai crescer por todo canto Por todo canto a Cacemané Duas facas Delegado, olha E uma Aí a voz Aí deviremos tudo, delegado Só achamos essas coisas aqui Agora, delegado, eu vou dizer Teve uma coisa que eu fiz de errado O que foi, Zana? O senhor fez errado lá na casa do seu mané Por que me deu um acerto, seu delegado de nós? Abri a geladeira Vem o mel lá Eu não me encontro Cê sabe, né? Não me encontro não vem mel, né? Eu sei, o senhor gosta muito de mel Comi essa bacia de mel todinha, delegado Todinha E você comeu aquele mel? Comi essa mané Comi Ah pois você acabou com a briga de nós tudinho, viu? Graças a Deus você comeu mel Você acabou com a briga da gente todinha, viu? Que a gente só brigava por morte daquele mel Que aquela bacia de mel estava lá no canto, não sabe? Aí um rato caiu da teia dentro O rato morreu afogado, acudeceu Ficou o rato podre lá dentro Ela tirou o rato Quando acabava de ir com o mel Pra mim comer, eu não comia de jeito nenhum Você acabou com a confusão todinha E bota com a rata do mel Acabou a confusão agora E eu que te lasquei agora Não, você foi comer o mel, né?